Ok, perfeito. Então, retornando aí, vamos continuar aqui. Agora, a gente tem que trabalhar o nosso eixo Q, o Y, não é? Então, eu vou dizer aqui que self.y vai ser aqui, se ele for menor que zero, então, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui o self.y vai ser igual a zero. Aqui tem um espaço, isso, legal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um ctrl-c e um ctrl-v. Vou aqui sempre indentar aqui. Então, o que vai acontecer? If aqui agora for maior que 430, eu vou colocar. Então, a nossa vida aqui vai mudar. Então, vou pôr aqui, opa, self.health vai ser, vai receber o valor de zero. Ok, legal aí. Para terminar aí, o que falta? Falta a gente criar a nossa função de animação. Vamos aqui criá-la logo, então, de uma vez. Então, eu vou criar aqui, vou criar aqui, então, a nossa função. Podemos colocar animation mesmo, né? Então, eu vou pôr aqui, def animation, desta forma. Vamos aí, passar aqui, como sempre, ele puxa aí self. Vamos passar aqui, o self.counter vai começar com mais ou igual a 1. E o que mais aqui? Vamos colocar aqui uma condição. Então, if self.counter for igual o quê? A2, então, tem que acontecer algo aí. Eu vou dizer aqui que if self.next zero, dois pontos, vai ser self.counter for igual o quê? Self.animation list, vai receber o quê? Não vou passar nada, então, vai ficar aí. O que mais aqui? Temos que colocar aqui qual ele vai receber. Então, vou pôr aqui self.next zero, ele vai receber o valor de falso. E o self.next um, ele vai receber aí um valor de verdadeiro. Isso aí, perfeito. Vamos fazer aqui um else if também. Deixa eu indentar aqui. Então, vamos lá. Um else if, tenho que dizer aqui para o nosso, aqui, o self.next um. Então, self.next um, vamos dizer aqui que self.ponto o quê? O current dele vai receber o self.animation list e eu vou passar aqui o um. O que mais aqui que vai acontecer? Vamos atribuir aqui o self.next um vai receber o valor falso. E o self.next zero vai receber o valor de true. Então, foi basicamente aqui ao contrário daqui. Aqui o zero recebe falso. E o um true. E aqui o um recebe falso. E o zero aqui true. Legal aí. E aqui, agora vamos dizer aqui que o self, o ponto com, vai começar com o valor zero. E agora vamos criar aqui a função do player init. Vamos inicializar o nosso player aí. Só que aqui, estou sentindo que está fora da nossa indentação aqui. Então, vamos criá-la aqui. Vou começar aqui. Vamos criar aqui def. Vai ser player mesmo. Vamos colocar player, está aí dentro do padrão init. Vamos inicializar ele aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que self.animation. Vou dizer aqui que o self.movement. E vou entrar com a condição self.damage. Dois pontos. Então, estou dizendo ali. Aqui eu estou inicializando as minhas funções. E aqui eu estou entrando em uma condição. Então, if self.damage. Dois pontos. Vou colocar self. O que? Ponto. O que ele vai fazer? Quem sabe? Blank. Red. Não é isso? Porque if, se eu for destruído. Então, ele vai aqui inicializar a minha função. O que? Blank. Red. Que a gente criou cá em cima. Quer ver? Que vai ser aí o sinal de destruir o meu jogador. O meu play. O meu helicóptero. Tá? Então, acho que ficou legal aí. É só isso mesmo. E para terminar esse vídeo. Vamos criar aqui o nosso arquivo agora do inimigo. Aqui já está pronto. Eu vou salvar tudo. Vou fechar. Vou vir aqui na pasta. New arquivo. E vou colocar aqui. Enemy underscore L. Desta forma. P.U.I. Isso aí. Vamos aqui. Então, primeiro aqui o import. Vamos importar os sprites. Vamos importar também o random. Vamos aqui também importar o pygame. Então, import pygame. Vamos criar a nossa classe. Então, vou colocar aqui classe. Desta forma. Enemy. É. Podemos colocar L. Vai ser aí o object mesmo. Dois pontos. Vamos dizer aqui. Vou criar shoot. Que é atirar. Então, shoot. Vai receber aí o valor de false. Que é mais aí o shoot. Counter. Vamos colocar isto aí. Vai receber zero. É. E o bullet. Que são as balas. Vamos colocar aí. Bullet. É. Vamos colocar aí. Nada para ele. É. Vou dizer aqui que animation. Vai. Underscore number. Que é número. Vamos começar com zero também. E aqui. O que? O counter. Nós podemos começar também com o valor de zero. E vamos aqui. Criar aqui o current. Vamos passar aqui. É igual a sprites. Enemy. Helicopter. Vou por list. Isto. Vamos. É. Aqui. Abrir a nossa list. Eu vou colocar animation number. Isto. Bacana. O que mais que pode fazer aqui? Tem os crash. Vamos criar aqui uma variável por crash counter. Então, vou colocar aqui crash count underscore counter. Desta forma. Vamos começar ele como zero também. Então, crash underscore counter. É. Vai ser igual a zero. Tá bom aí. Vamos ver o que que dá. Então, aqui o rack. Vou colocar underscore start. Vamos começar ele com o valor de false. E também o rack. Então, aqui vou pôr o speed. Também vai começar com 10. Então, tá bacana aí. Bacana aí. Eu vou terminar esse vídeo e volto com outro pra gente continuar. Um abraço. Tchau.